Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que é um podcast onde eu entrevisto um investidor sempre em alta, ou seja, uma pessoa que começou a investir na Bolsa, consegue investir com segurança, com tranquilidade, consegue ter rentabilidade consistente, independente da direção da Bolsa de Valores, se é um momento de alta, se é um momento de queda, independente de tudo isso. E o objetivo dessa live aqui é realmente inspirar novas pessoas a seguirem esse método para conseguirem ter esse tipo de resultado. Mas mais do que isso, é a gente conseguir aprender com quem está trilhando essa jornada e já está tendo os seus próprios resultados. Então não tenho dúvida que a gente vai aprender bastante com o Renato hoje aqui. E de antemão eu já agradeço o Renato pela disponibilidade. O Renato que está passando por uma fase da vida diferente aí, paizão, e aí está disponibilizando esse tempo. Te agradeço muito, de coração. Até por, a gente está falando por um tema que é tabu para muita gente, né? Que muita gente não gosta de se expor. E tu teve essa disponibilidade de vir aqui nesse momento falar sobre isso. Te agradeço, de coração, por isso. Eu que agradeço o convite aí de poder estar passando, né? O conhecimento adquirido e a experiência com o pessoal. Pô, obrigado. É muito bom isso. Com certeza é bem diferente quando vem outras pessoas falando que passaram pelo mesmo processo que elas estão passando. Eu passei por esse processo sete, oito anos atrás. Então tem até coisas que talvez não estejam nem tão frescas na minha memória, que tu pode ajudar muito mais. E aí, hoje é justamente uma entrevista, um bate-papo que a gente vai fazer e eu vou ter que fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta, a primeira curiosidade que eu tenho, assim, se tu puder, conta um pouquinho da tua história com o investimento antes de tu chegar até o método investidor sempre em alta. Tu já investia? Como que tu investia? Como que era isso? Não, então, eu, há cerca de dois anos atrás, eu comecei a me interessar pelo assunto, né? Eu fazia, eu estava me formando ainda, estava em formação. Quando eu me formei, eu decidi que eu queria aprender sobre investimentos para poder alcançar a famosa independência financeira, né? Que tanto ficou famosa aí nos últimos anos. E eu falei, só que eu não quero entrar na bolsa, não quero investir para perder dinheiro. Quero fazer da maneira correta. Então, antes de entrar efetivamente para investir, eu comecei a estudar bastante. Eu fiquei quase esses dois anos inteiros aí, um ano e meio mais ou menos, só comprando livro, lendo, fazendo cursos, vendo páginas do YouTube, tudo o máximo de coisa gratuita que eu pudesse pegar ou muito barato, eu estava fazendo. Para poder começar correto, né? E depois desse um ano e meio, que eu já estava bem, assim, confiante com renda fixa, eu comecei a investir. Tanto que eu, logo antes de conhecer o método, eu tinha feito um CDB de um ano e pouquinho. Eu entrei no Tesouro Direto, estava só na renda fixa até então. Depois eu conheci o método, comecei a me aprofundar. Ah, que show. E aí, como é que tu me conheceu, assim? Eu esbarrei em ti em onde? Então, eu estava no Instagram, cara. Eu ia passando, assim, o Instagram, nos stories ali. E aí apareceu. E foi bem quando eu estava satisfeito já com o meu conhecimento, né? E queria algo mais ali. E aí eu falei, pô, deixa eu ver o que esse cara está falando, né? Entrei ali na tua página e achei interessante a proposta do método. E aí eu falei, pô, vou arriscar, assim. E aí fiz a inscrição do método. Foi bem quando você estava abrindo uma turma também, coincidiu. Foi em janeiro, né? Foi de janeiro para fevereiro, isso aí. É de janeiro, isso, fim de janeiro, verdade, fim de janeiro. E aí tu já tinha feito vários cursos, tu já tinha, mas isso não tinha ter dado segurança ainda. Só para eu entender, assim, eu não sei se tu já tinha feito outros cursos ou tinha participado de eventos. Eu tinha feito um curso de um investidor bem grande na realidade, aqui no nível do Brasil, né? E o curso dele foi excelente, mas foi mais adquirir o conhecimento, né? Ele não ia muito para a parte da aplicação em si. Então eu sabia o que era uma modalidade X, Y, Z do investimento, mas eu não sabia o que fazer a partir daí. Eu não sabia que eu tinha que entrar na corretora, na página tal, clicar e assim por diante. Então eu estava confiante com a renda fixa, porque a gente sabe que dificilmente vai ter um problema, mas eu não queria me arriscar com a variável para não perder dinheiro. Era mais, era tipo um livro, então. Um livro ele narra mais como que as coisas são, só não tinha essa parte mais da aplicação mesmo. Sim, exatamente. E aí, querendo ou não, esse negócio não dá segurança, né? É por isso que até muita gente me perguntar, tem aula prática? Poxa, tudo tem aula prática. Se tu não tiver aula prática, na verdade eu dou mais atenção para a prática, tu pode falar que não, talvez, enfim, mas eu dou mais atenção para a prática do que para a teoria. A teoria é a mínima necessária. Tem algumas pessoas que me perguntam assim, até na última turma que eu abri, eu falo que é mais ou menos 20 horas a carga horária do programa. E eu só olhei essa carga horária depois que eu já tinha gravado todas as aulas certinho, porque eu não me importo com o cargo horário, eu me importo com o resultado. Só que a teoria é a mínima necessária. E tem gente que pergunta, tu acha que em 20 horas eu vou conseguir aprender? E eu não tenho dúvida, todas as pessoas aprenderam e 20 horas, é tempo, é quase um dia inteiro sem parar. Então, com certeza... E agora que tu disse, uma das coisas que me chamou a atenção foi que logo no dia seguinte que eu te vi no Instagram, assim, tu ia fazer uma aula online. E aí eu assisti e vi que era extremamente prática. Até por isso que foi... Tu abriu uma tela branca, começou a digitar lá, eu falei, pô, até por isso que foi uma das coisas que me chamou a atenção. É, eu gosto disso, porque na verdade, ficar chovendo molhado, eu não consigo, assim, eu não consigo, não faz parte do meu perfil. Até por eu ter sido militar, né, então é... A gente acaba tendo um perfil mais prático, quer resolver, vamos lá, e sem ficar de rodeio, né. E o que que te levou, assim, Renato, a decidir entrar no programa? Foi alguma coisa que tu viu? Foi num evento que tu participou? Tu elenca alguma coisa? Então, foram duas coisas, né, duas coisas, eu acredito. A primeira era o momento que eu tava vivendo, né, que eu já tava satisfeito ali com um patamar que eu tinha atingido, queria o algo mais, né. E a segunda foi a confiança, né, de tu ter dito que realmente, ter mostrado, né, que realmente você ia ensinar. Que era mostrando passo a passo e tudo mais. Então, acho que essas duas coisas aí, que me levaram a entrar, né, no método. Entendi. E tu teve alguma dificuldade, assim, pra, na hora de implementar todo o conteúdo do programa, ou uma parte, na hora de começar? E eu pergunto isso, assim, ó, e eu gosto, assim, bem como eu sempre falo, né, quando a gente faz concursos e tal, de vídeos, sempre eu gosto de ser brutalmente honesto, por quê? Fruto dessa pergunta, tu pode ver que todas as turmas eu lanço aulas novas, eu atualizo o programa pra todo mundo. Sempre tem algumas aulas novas ali. Então, essa pergunta faz até eu conseguir melhorar ainda mais o programa pras próximas turmas que vão rolar. Eu não sei se tu teve alguma dificuldade na hora de começar a aplicar o método. Se tu teve, quais foram essas dificuldades? Que eu me lembre, assim, uma dificuldade mesmo que me atrapalhou um pouquinho ali foi na hora de utilizar a Magar, na hora de colocar os dados ali na Magar. Na planilha? Isso, na planilha. E na parte, principalmente, da divisão ali, por conta do momento que a gente vivia também aqui da bolsa, né, de muita gente falando e a bolsa em queda e eu não sabia muito bem na hora de dividir ali as quantidades, se eu arriscava mais, se eu não arriscava, mas do método mesmo, acho que só na hora da colocação dos dados na planilha ali que, por ser diferente, né, eu usava uma planilha totalmente diferente, era só o lançamento dos gastos e tudo mais, não tinha nada de investimento e tive que me acostumar. É uma questão de adaptação, né? É, a galera nem sabe, mas tem algumas planilhas dentro do programa que eu nem aviso antes que tem. Tem outra coisa que eu sempre esqueço de falar, é que no programa tem material PDF de todos os módulos. Eu sempre esqueço, eu me lembro no domingo, hoje é domingo, né, que a gente tá fazendo essa live, eu sempre me lembro no domingo de falar isso. Uma das coisas que eu fiz aqui, até abri o computador aqui pra poder falar, quando toda vez que tinha um arquivo pra poder baixar no curso ali no programa, eu baixava, né, e aí colocava aqui numa pastinha. Então tem uma porrada de PDF aqui, de planilha, de coisa que eu peguei no programa. Disponível é pra baixar mesmo e ficar, tem o tempo de acesso do programa, mas é pra ficar de eterno, justamente com esse propósito, com esse objetivo, né? E deixa eu te perguntar, Renato, como é que tu te sente hoje investindo e quais os resultados que o programa te trouxe? Que na verdade tu teve fruto do que tu implementou vindo do programa, né? Porque na verdade o resultado é teu. Tanto o resultado não financeiro, quanto o resultado financeiro e como que tu te sente em relação a investir hoje? Primeiramente, eu me sinto bem mais confiante, assim, né, do que eu tô fazendo do dia a dia ali, de abrir meus aplicativos ali de investimento, ver o resultado e saber que tá dando certo. E que de uma hora pra outra, se acontecer alguma coisa muito diferente no país, eu não preciso sair correndo pra tirar meu dinheiro de nenhum lugar. Então, primeiramente, é a mais confiante ali, né? Muito feliz, né, com os resultados. Ninguém... Foi incrível. Eu lembro do problema que tu contou esses dias. É. Ninguém que tá ganhando dinheiro com investimento, né, de maneira correta e fica triste, fica preocupado nem nada, só fica feliz. Então, tô muito bem com os resultados, né? E, por último, ali, poder tá colhendo os frutos, né, de tudo isso aí, que é utilizar o dinheiro ali pra alguma coisa, ou agora que o país tá voltando a uma certa estabilidade, né? Eu poder tá me adequando melhor à minha realidade aqui, com esse capital que eu ganhei, e só felicidade. Bah, que show. Não sei se tu fica à vontade ou não, mas tu não precisa falar o valor, mas o percentual de rentabilidade, mais ou menos, que tu teve até hoje, tu disse que ia fazer a tua revisão. Foi 40%. 40%? 40%. Enquanto isso, a bolsa cai 10% desde que tu começou. Acho que mais ou menos. Somado a 50, né? É, né? 50% de diferença. Caraca. Isso é algo que, às vezes, até pra mim, soa inacreditável, sabe? Porque isso, pra mim, também é muito gratificante, eu ver que, naturalmente, mesmo começando do zero, funciona, que dá certo, é só implementar o passo a passo. E eu lembro que tu me fez muitas perguntas, e eu peço encarecidamente pras pessoas, pros alunos, me perguntem. Pô, o limite de pergunta é mil perguntas por dia. Eu fico de cara, sério. Eu fico de cara. Não, não enche o saco, não. Porque, cara, quem não pergunta, não aprende. Isso é fato. Quem não pergunta, não aprende. Deixa eu mostrar aqui. Tu falou, na época, não sei se mais alguém fez, né? Mas eu fiz. Tá aqui, ó. Caderninho aqui com... Olha aí, caderno da riqueza. Com todo... Quem entrar vai saber lá. Tá aqui, ó. Escrito aqui, ó. Automatizar, os investimentos do Tesouro Direto, ações, tem tudo aqui. Pra poder facilitar. Depois, quando eu fosse... Eu ia investindo e lendo aqui, ó. Página por página. Isso é nítido pra ver que, assim, ó. Não é segredinho, não é mágica. É simplesmente método e comprometimento. Quem não tem método e não tem comprometimento, não vai ter resultado. É basicamente isso, né? Parabéns, cara. É um exemplo esse teu caderno aí. Nossa, que massa. E tu teve um problema esse ano, né? Tu alcançou a meta do ano financeiro em agosto. Agora vai ter que... Meu problema foi o que eu faço agora. Dezembro chegou mais cedo, né? Poxa, que massa. Eu alcancei a meta que eu tinha colocado pra dezembro, né? É agora em setembro já, no início de setembro. Então, minha dúvida era o que que eu faço agora, né? É, foi muito legal, assim. Quando eu li a mensagem, eu falei, caraca, será que deu algum problema? Quando eu comecei a ler, tu me falou alguma coisa assim, não lembro pra falar exatamente, mas eu tive um imprevisto ou... Alguma coisa assim. E eu, caraca, o que aconteceu? Aí eu fui lendo assim, eu, ah, Ah, que imprevisto bom esse. Não, é... Agora que eu tava reorganizando aqui, eu... É... Eu vi que realmente era isso aí. Não foi nenhum erro, nem nada de cálculo, não. Que tinha alcançado já. Chegou a desconfiar. Será mesmo que tá certo? E aí agora eu já consegui adiantar um pouquinho do ano que vem, né? Bah, que show, maravilha. E dá pra expandir, né? Tem muita gente que me pergunta, até esses dias eu recebi uma pergunta numa live, uma pessoa que foi assim, ó, que eu falava sobre o investimento a longo prazo, né? Que no longo prazo estão guardadas as maiores rentabilidades. Isso é indiscutível. E ela perguntou assim, tá, mas aí eu só vou poder consumir o meu dinheiro quando, na minha independência financeira, daqui, sei lá, 10, 20 anos, não sei, cada um tem um prazo específico, né? No próprio programa a gente consegue fazer esse cálculo. E a grande resposta é que não, porque na verdade o teu investimento, ele é pra... Ele não é só pra independência financeira. Esse é um ponto. Ele é pra tu conseguir realizar todos os seus objetivos. Então tu calcula quanto tu precisa pra cada um e investe com base naquilo. E tem outra coisa. Quando tu consegue uma rentabilidade maior do que a que tu espera, porque dentro do programa eu preparo todo mundo pra ter uma rentabilidade bem conservadora, lá no Módulo Afiar, eu falo no máximo ali de uma rentabilidade pra planejamento de 1% ao mês. Eu não falo em mais do que isso. Por quê? Pode ter mais? Claro, mas o Renato é militar. Eu era militar. Então a gente tá sempre preparado pra pior situação. A gente tá preparado pra guerra. Se vem o momento de paz, a gente tá tranquilaço. Então olha a situação do Renato agora. Ele tem 4 meses adiantado e ele pode pegar esse dinheiro pra ele fazer o que ele quiser nesse momento. Ou pra chegar mais rápido na independência financeira, ou pra fazer alguma coisa que ele não tinha planejado, porque agora ele tem opcionalidade. Ele tem possibilidade. No meu caso, como eu tenho que ficar em casa agora, primeiro pela pandemia e segundo pelo filhão que tá aí, eu tô optando pela independência mais rápida. Não, não, mas é certo. Mas com certeza, se pudesse estar viajando aí, nesse momento, se tivesse tudo bem aí no mundo, eu estaria viajando sem sombra de dúvida. Não, com certeza. E isso é o que dinheiro proporciona, né? A gente trata às vezes muito dinheiro como um número, como um status, como... Cara, o dinheiro é pra te dar a vida que tu quer ter. Ponto. E se tu não sabe a vida que tu quer ter, não faz sentido. E aí tu fica investindo só pra ganhar dinheiro e tu vai estar indo pra algum lugar que tu não sabe pra onde é que tu vai estar indo. É, eu escutei uma vez que ele é um potencializador, né? Ele é um potencializador. Se a pessoa não sabe o que fazer, não adianta estar ganhando ou estar perdendo. Sim. Quantas pessoas, na época que eu fazia mentoria individual, hoje eu não faço mais, mas quanta gente ganhava 10 mil, 12 mil, 15 mil? Tinha gente que ganhava 50 mil que gastava mais do que ganhava. E aí tu não usa aquela... Porque dinheiro é energia de troca, né? Então tu troca dinheiro... Porque... De onde que surgiu o dinheiro? Não vamos entrar num papo muito filosófico aqui, mas antigamente tinha o escambo. Então eu tinha laranja, eu trocava por arroz. Então o dinheiro é simplesmente uma moeda de troca. Se eu quero algo, eu troco esse algo por dinheiro e aí essa pessoa pega dinheiro, vai trocar por outra coisa que ela quer. simplesmente isso. E às vezes a gente fica dando esse... Nossa! Quando a gente não enxerga o objetivo daquela parada, daquele negócio ali. E aí quando tu não enxerga o objetivo, tu não sabe nem manusear. A gente nem conhece o dinheiro, a gente não sabe nem tratar com o dinheiro, né? E quem simplesmente conhece, sabe pra que ele funciona, sem dúvidas vai fazer um uso muito melhor. Exatamente. E tem algo que tu... Tu considerava ser possível uma rentabilidade assim, ou isso não passava pela tua cabeça, tu tinha alguma projeção, o que que tu tinha na cabeça assim que foi diferente? Querer ter essa rentabilidade todo mundo quer, né? Mas ninguém acha que vai chegar assim logo de primeira. E principalmente no momento que a gente estava, né? Ainda está, né? De queda absurda da bolsa e tudo mais. Mas eu sempre, a partir do momento que eu falei vou acreditar no Vinicius e vou seguir o método, vamos buscar o máximo que eu consegui, né? E foi 40%. E está vindo. Poxa, 40% em um ano é maravilhoso. Mas é bom a gente ressaltar assim, que, poxa, vai vir 40% a cada seis meses, a cada oito meses? Não necessariamente. Isso não dá pra saber. Renda variável varia. Não dá pra saber. Renda variável varia. O grande problema da renda variável é que ela varia. A grande solução é que ela varia também. Então, na verdade, a gente não pode contar e quanto maior for o prazo de tempo dos meus próprios investimentos, mais eu consigo ver qual é a minha rentabilidade média. Outra pergunta que surge muito pra mim é quanto por cento rende usando o método? Depende. Depende das decisões que tu tomar, depende das ações que tu escolher, dos fundos imobiliários, do quanto tu investi em uma coisa, quanto tu investi em outra. E tudo isso é com base no teu planejamento pessoal que tu vai identificar quanto por cento tu vai investir e tu pode até, inclusive, ir mudando com o tempo, principalmente no início, né? Então, a gente sempre tem que comparar a nossa rentabilidade com a nossa. Poxa, quanto que dá a rentabilidade? Não sei, já começou a implementar o método? O que a gente consegue ver é o que é mais eficiente. Investir só em ações, investir só em fundo imobiliário, implementar o método aí no longo prazo tu consegue identificar. Mas quanto? Não tem como saber, né? Sim. E a pergunta que fica, a pergunta mais eloquente, assim, Renato, já deu pra pagar o programa oito meses depois? Os lucros? No primeiro mês já pagou o programa. Poxa, que bom. Primeiro mês. Com as primeiras compras de ação e de fundo já tava pago. Que maravilha. Nem vou perguntar quantas vezes já pagou, então. E teve alguma coisa, assim, que passou na tua cabeça antes de tu entrar? Alguma objeção que te dizia, assim, ó, não entra, deixa pra depois? Alguma coisa assim ou não? Pra falar a verdade, assim, não, né? Porque eu tava bem decidido, né? De que eu já tava feliz com o patamar que eu tava ali e que eu precisava buscar alguma coisa diferente, né? E senão não sairia do lugar ali. Então, pra falar a verdade, não. Porque a partir do momento que eu entrei, eu já vi que era o que eu tava procurando também, né? Então, não tive objeção, não, em relação ao método. Show. E tu começou, tu já tinha alguma base, né? Tu acredita, assim, que o conteúdo do programa, ele ensina a pessoa a começar do abso ou do zero? Ou teria que ter uma base pra começar? Eu acho que não seria necessário mais nada, não. Mas que é muito importante a pessoa seguir fielmente ali. Por exemplo, você vai lá e dá um caminho, né? Fazer A, B, C. Se a pessoa ficar procurando coisas ali no meio, não seguir exatamente o que tu tá falando, ela vai conseguir, talvez consiga, sim, mas vai ter mais dificuldade. Talvez se eu tivesse me perdido aí um pouquinho pelo caminho, eu teria tido sucesso, mas com 10, 15%, 5, sei lá. Mas se a pessoa fizer regradinho ali o que tu tá falando, ela não vai ter maiores problemas, não. Cara, isso é impressionante, cara. Todas as pessoas, todos os alunos que eu converso, eles falam a mesma coisa. Segue o passo a passo, segue o GPS, segue que não vai dar erro. O grande problema, eu falo que o problema é da salada de fruta. Eu já comi muito salada de fruta que tinha um monte de fruta e tu não sentia gosto de nada. Aí tu pega e escuta um pouco o Vinícius. Aí tu lembra daquele suco de verde sabor tamarindo, eu nem lembro como é que é o ditado que fala. Sabe aquela misturável que não tem sabor de nada? É tipo quando tu vai investir, usa um método, usa outro, escuta o outro, ah não, eu vou investir em ações que nem o fulano. Aí eu vou investir em fundo nobriário que nem o ciclano. Tu tem que ter blindado, tanto que até lá dentro do programa, a gente tem uma aula lá no módulo zero que eu falo do mundo paralelo. Que a partir daquele momento tu precisa entrar numa bolha porque se tu não seguir um caminho, não adianta. É que nem fazer uma viagem. Poxa, eu quero sair do Rio de Janeiro e ir pra São Paulo. Faz sentido ir pra um lado, daqui a pouco eu ir pro outro? Não, tem que seguir aquela rota, tem que seguir aquela trilha, né? Então, muitas vezes, só que a gente, eu não sei que problema é esse que a gente tem, que muitas vezes, a gente sempre quer uma novidade, a gente sempre quer alguma coisa a mais, né? Que é uma desculpa pra gente procrastinar, eu acho. A gente sempre fica pra perguntar, e algo mais, e que mais, e que mais? A gente não confia no que tem ali que tem todo o mapa na mão. Eu senti um pouquinho disso daí quando eu fiz o primeiro rebalanceamento. Eu falei, pô, será que agora minha vida vai ficar só isso aqui? Vou ficar só, a cada três meses eu vejo, mexo, ajusto e não faço nada, nesse intervalo, mas se acreditar que foi até quando teve um crescimento ali, a minha rentabilidade. Acho que no primeiro rebalanceamento não tava desse jeito, tava um pouquinho menos. E aí teve esse boom ali depois do primeiro rebalanceamento que eu mantive, né? Não fiquei me perdendo ali pra nenhum lado. Pô, e isso que é legal, assim, porque do rebalanceamento, se tu for olhar os investimentos separadamente, não teve muito boom de três meses atrás pra agora, né? Mas a carteira, como ela é combinada, a carteira acaba tendo uma rentabilidade que isoladamente um investimento ou outro tu não conseguiria, né? Porque se for olhar assim de junho até hoje, não teve muita evolução nos investimentos. Claro, eles vão variando, mas o combinado das coisas acaba sendo melhor do que as coisas separadamente. Não sei se eu fui claro, mas isso que eu tentei me expressar. e tem, assim, alguma... Na verdade, acho que tu já deu, mas eu ia te perguntar se tu tem alguma dica pras pessoas que vão entrar no programa, seja na próxima turma, seja em outra turma, alguma dica, assim, talvez de algo errado que tu fez no início, talvez, ou não, algo que tu fez que deu certo. Seria se você pudesse, não sei se tu tem mais alguma outra dúvida, mais alguma outra dica. É, eu diria pro pessoal seguir o passo a passo ali realmente, não ficar divagando pra nenhum lugar, nem nada. Se dedicar, então, eu fiz aqui o caderno aqui, com as tirinhas do lado ali pra eu poder ver tudo da hora. Quando eu ia analisar uma ação, eu montei, não planilhas porque eu não sei mexer em Excel, não, eu montei tabela mesmo de Word, colocando valores de compra, valores que eu via que tava num dia, eu ia comprar semana que vem, eu fiquei uma semana vendo os valores ali pra poder colocar na tabela. Fazer com calma, né? Não se afobar. Eu acho que assim... Até agora, sem investir ou investindo de outra maneira, já que vai começar correto, espero mais uma semana, um mês, se precisar, não tem problema. A gente, às vezes, fica muito na afobação, quer resultado logo, quer resultado logo. É que nem alguém que plantou soja e quer colher a soja na semana que vem. Não tem como, não vai funcionar. Planta, tem que esperar. e tu tem o processo de aprender a plantar ainda, né? E eu acho que isso tu não teve. Essa afobação de querer logo investir pra ter rentabilidade. Se tu não sabe direito o que fazer, como é que tu vai investir? Quando eu cheguei no segundo, no terceiro módulo, eu fiquei tentado a começar já. Mas daí eu falei, não, vou esperar acabar o método aqui, o programa. Quando eu acabei, eu investi. Mas eu fiquei tentado a começar antes, sim. E se tu tivesse investido antes, tu acha que tu investiria tão bem? Talvez não. Talvez não. Acho que... Tem muita coisa que se encaixa no último módulo, né? Isso. Acho que eu teria pisado um pouquinho na bola ali, principalmente na parte prática. Talvez eu ia investir e na semana seguinte eu ia falar, putz, eu esqueci disso aqui. Vou voltar, não vou poder fazer. Pra caramba. Tu não tem ideia. Mesmo eu falando lá no módulo zero, que eu acho que até o módulo zero era diferente quando tu entrou. E não, quando tu entrou era uma live da abertura, onde eu explicava tudo que eu explico no módulo zero. Agora tem o módulo zero. Eu abri aqui, começa por aqui, né? É, começa por aqui. E eu falo lá, só investe depois, assiste pelo menos duas vezes e só investe depois de passar por todas as aulas. Cara, 80% não faz isso. Tu tem que esperar até o final pra começar. Porque senão, e eu digo isso por causa da própria estruturação do programa, do modo como eu estruturei. Primeiro, eu falo como funciona cada parte isoladamente, só que tudo se encaixa no final. E aí, se tu entender o isolado e não entender o encaixe, não adianta. É que nem tu ter várias peças de Lego, aí tu quer montar uma casa e tu tem as peças ali e tu não sabe como montar a casinha com Lego. Não adianta. Sim. O teu objetivo é ter rentabilidade, então tu precisa combinar as coisas. Se eu quero montar a casinha de Lego, eu tenho que saber montar a casinha de Lego. Não adianta eu só ter ali os, não é o tijolo, as pecinhas do Lego. E tu demorou bastante tempo, tu levou bastante tempo pra começar a investir. Dois anos, cara, isso é muito raro. E te parabenizo por essa responsabilidade, assim, de primeiro investir no teu conhecimento e depois começar a implementar. Na maioria das vezes a gente implementa, perde, vê a importância do conhecimento, aí foca em conhecimento e vai lá investir. Mas assim, talvez existam pessoas que estão pensando ah, vou deixar pra depois, vou deixar pra uma próxima turma, não sei se esse é o meu momento. Esse monte de vozinha, crença limitante que fica na nossa cabeça. Eu te pergunto, novamente, te peço uma sinceridade brutal, brutalmente honesta. Se tu pudesse entrar no programa um ano e meio antes, tu entraria ou não? Com certeza entraria. Entraria? Com certeza. Eu sei que a pessoa fica pensando aí, ah, será que eu acredito no que ele tá falando? Será que agora é o momento? Então o país tá complicado e tudo mais. Entra logo porque o programa é bom, não existe o melhor momento pra se entrar na bolsa, então a pessoa pode pensar, mas agora o que o país tá se recuperando, eu vou comprar ação, vou comprar as coisas, quando que vai vir a próxima crise, etc. É como tu sempre fala, a gente não vai adivinhar o que vai acontecer amanhã, não tem como saber. Então entra logo que é a proposta do método, não interessa se a bolsa tá em alta ou em baixa, a rentabilidade vai vir. Exatamente, esse investimento de forma agnóstica. Uma coisa que eu falo muito é que as pessoas, a gente, inclusive eu, eu era muito cabeça dura. Cabeça dura pra caralho. Sabe, imagina, sabe aquele primo chato talvez tu tenha? Eu era o primo chato, que era o cara cabeça dura. Todo mundo queria fazer uma coisa, vamos jogar futebol? Não, quero brincar de bonequinho. Vamos fazer tal coisa. Eu era o cara do contra. E a gente muitas vezes é do contra porque naturalmente a essência humana é assim, como proteção a gente quer estar certo. E aí, duas coisas que eu falo muito, não existe melhor momento de entrar na bolsa, total, concordo 100%, porque enquanto uma coisa tá caindo, outra tá subindo. Então, esse negócio é uma fantasia, na verdade. Isso é um problema porque a maioria das vezes a gente acha que a bolsa é só ações. E aí, a gente fica dizendo, opa, existe o melhor momento pra entrar em ações? Tá bom, em ações existe, eu só sei qual é porque eu não consigo prever o futuro. Mas entrar na bolsa, não. E outra coisa é que muitas vezes a gente quer optar por estar certo porque a gente aprendeu assim na família, tu sempre tem que estar certo. tu tem que falar, claro, a gente interpreta da forma errada, eu tenho que ter palavra, eu tenho que cumprir com a minha palavra, ou seja, eu tenho que estar certo. A gente aprende na escola que eu tenho que estar certo, que eu tenho que passar, tirar média nas provas, eu tenho que passar, então eu tenho que estar certo. A gente fica com isso na cabeça, eu tenho que estar certo. A gente acha que pra investir tem que saber qual investimento vai subir, mas não importa qual investimento vai subir, o que importa é que veio muito. se veio do dólar, se veio dos fundos imobiliários, do ouro, não interessa, o que importa é o que veio, é tudo mesmo meio de troca. Exatamente. Uma outra coisa que eu lembrei aqui de dica pro pessoal, nos métodos de escolha de ação, uma vez tu disse lá no curso que o mais importante é o que a gente tira da nossa vivência, então como que eu escolho uma ação? A partir da vivência. e uma ação eu escolhi a partir disso aí me deu bastante resultado que foi a da Centauro. Eu fui na loja da Centauro, comprei um tênis na época lá e ficou ruim o tênis. E aí eu falei vou trocar. E foi bem quando teve a pandemia e não estava conseguindo ir no shopping nem nada mais. Comecei a fazer tudo pela internet e todas as vezes que eu entrei em contato e tudo mais eles me responderam super rápido e me resolveram o problema. Então eu falei pô, essa empresa empresa é boa eu vou procurar. E na época eu analisei estava tudo certo os parâmetros dela e aí eu comprei e logo em seguida ela já cresceu muito até agora. Estou com ela na minha carteira eu dei uma diminuída na carteira ali da última vez que eu mexi e até agora estou com ela e está me dando lucro até hoje. Você tem noção de quanto por cento que está dando ela? Mais ou menos? Não lembro mas foi uma das maiores foi uma das maiores que eu tive foi ela. Ah, que show. Tem várias maneiras da gente encontrar ações para investir uma delas é bem essa e essa aí é uma sacada que eu peguei com o tempo não foi ninguém que me falou assim porque na verdade uma ação ela é uma empresa se a empresa é boa essa empresa valoriza o cliente ela é uma empresa que tem os processos certinhos e tu consegue identificar isso sendo cliente poxa, tu só tem que ver como é que está os números dela porque aí tu já consegue ver que é uma baita empresa e que legal saber que tu conseguiu analisar dessa maneira e já está dando resultado Com o tempo ela vai dar lucro mesmo que hoje não está dando lucro mas se os números estiverem ok e ela for uma boa empresa vai vir Sim, com certeza e muitas vezes a gente não tem essa percepção de que uma ação no fundo é uma empresa parece que uma ação é um pontinho piscando parece que é um numerozinho parece que é um cassino parece que é alguma coisa quando na verdade é uma empresa real e se aquela empresa ela valoriza o cliente poxa, a maioria das empresas são ruins tem atendimento ruim são poucas empresas boas que existem querendo ou não é assim então uma empresa que ela valoriza isso e se ela dá resultado com certeza ela vai dar muito mais resultado porque o processo está engrenadinho ela só precisa de talvez alguns ajustes lá na empresa para ela conseguir crescer mais ou às vezes até questão de tempo porque a empresa é pequena ela começa a reinvestir abrir mais loja e assim vai indo é com outros olhos agora eu vou no shopping com outros olhos eu olho só vejo as logos das ações não vejo mais o nome das lojas boa essa boa porque não fica gastando não fica olhando vitrine e mais porque não tem rentabilidade nas ações que massa cara Renato só te agradecer muito legal esse bate-papo que a gente teve hoje te agradeço novamente pela tua disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco da tua história e inspirando e ensinando a gente mostrando inclusive que alguns pontos específicos funcionam pontos de atenção para quem vai entrar nessa nova jornada e te desejo muita saúde muita felicidade com esse filhão agora que deve estar enlouquecido e vai ficar alguns anos ainda e se Deus quiser que continue bem bastante energia e saúde e disposição valeu valeu obrigado eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com com o pessoal que vai entrar ou que já entrou no programa como eu te falei eu sempre pensei que o mais importante do conhecimento é a gente passar ele para frente então que bom que eu pude estar vindo aqui falar contigo com as pessoas que estão assistindo e como a gente fala no quartel madrugada de confusão não estou dormindo já faz um tempo bom você faz parte daqui a um tempo eu vou passar por isso também isso eu estou procrastinando mas daqui a um tempo eu vou passar por esse processo valeu e a gente vai quem sabe a gente faz mais algumas lives vamos acompanhar essa carteira e ver se realmente funciona em todos os momentos o que tu acha beleza pode ir vamos seguir aí fazendo vamos seguir então valeu Renato um abração aí bom fim de semana valeu tudo é bom valeu você também